Ela quer me namorar, mas o pai na sume puta Ela quer me namorar, mas o pai na sume puta Ai que delícia, ai que maluca, ai que delícia, ai que maluca Ela vai sentar no pau, ela vai esfregar com a bunda Ela vai sentar no pau, ela vai esfregar com a bunda Ai que delícia, ai que maluca, ai que delícia, ai que maluca Ela vai esfregar no pau, ela vai esfregar com a bunda Ela quer me namorar, mas o pai não assume puta Ela quer me namorar, mas o pai não assume puta Ai que delícia, ai que maluca, ai que delícia, ai que maluca Puta, 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 puta Ela quer me namorar, mas o pai não assume puta